Fizendo baixão que o FH anda mais Ó o Iveco, é nada É nada É nada menino É nada que o Iveco vai poder o FH do bastião Ah moleque Que legal parceiro Aqui tem café no bolo e tubarão É nada O bastiãozinho ficou pra trás Olha lá Olha a cara dele Cê tá doido Aqui é humilhação demais moleque Aqui é 480 macho Faz senhora Tá filmando Disparça cachorro Puta que pariu Tomando o cu Tava filmando Estragou tudo